Música Oi pessoal, tudo bem? Então, estou aqui com o meu irmão E que lugar que é esse aqui? Aqui é Shrikatayani Pita Nesse local as copes vinham aqui orar para Shrikatayani Para poder se casar com Krishna E quem que é Katayani? Katayani, ela é irmã de Krishna Resumindo Ela é irmã de Krishna Ela é irmã do meio Entre Krishna e Balarama, ela é irmã do meio Ela tem alguns outros nomes conhecidos? Subadra Subadra, o que mais? Subadra, Brahmacharini Durga Devi Olha só Todas as manifestações de Subadra aqui com a Shrikatayani Olha só Então tá, vamos descobrir esse lugar aqui que deve ser bem legal Olha lá Então, aqui na frente do templo o pessoal tem o costume normalmente de comprar guirlandas, coco, sara, assim como se fosse oferecimento a Katayani Mas só avisando que eu só posso pegar e filmar até aqui Então, lá dentro o pessoal, eles proibem a filmagem Mas, pra você ter uma ideia do templo Depois que eu voltar eu conto como foi a experiência, tá bom? Na verdade eu já vim aqui há 20 anos atrás Então, é um templo muito especial, que muitas pessoas vêm atualmente pra poder pedir as bênçãos da deusa Katayani Então, aqui a gente vai fazer uma doação pra deusa Katayani Então, pra quem não sabe, minha mãe tá hospitalizada em São Paulo E a gente tá pedindo aqui as bênçãos pra que ela possa pegar e melhorar, né? Então, aqui a gente tá pedindo aqui as bênçãos pra que ela possa pegar e melhorar, né? E aí, Pagan, como foi a experiência de entrar aí no templo? Ah, é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar é o seguinte A Krishna, ele é o Senhor Supremo Ele é a Deidade Adorável aqui na Índia e nos lugares do mundo também E todo mundo quer se casar com ele Mas pra se casar com ele, ele tem que pedir a permissão dela Então, o diabo vai postar depois uma foto dela, que ele vai pegar na internet E quem quiser se casar com a Krishna, pode olhar pra ela Olha pra ela Então, pessoal, agradeço a vocês por esse vídeo Estamos aqui na frente do templo de Katiaiane E você já sabe como funciona, né? Não preciso falar Curta o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou Compartilha o canal E até a próxima Tchau, tchau 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 E aí Obrigado.